Música Ao voltar à minha terra O amanhã quente de sol Pra onde era morar E hoje não tem mais nada Somente só vou entrar Uma parede escurada E um forte cheio de fogo Um pouco de barro foi O nosso velho paió Música Aquela velha parede Tinha joias pendurada A pá do arado varim A laio de cor que ervi Como a pedra desferir O nosso doce sarim E mais lembranças chegaram Em pranto se transformaram Lembrando as peças guardadas Nossa coisinha parrava Na chaleia do café Tinha um bom dó de linhaça Meio punido das traças Era das praias de caça Me lembrei do cão fumaça O nosso burro do cão fumaça Calma no caminho E ninguém mexia o pé Adeus, bom tempo passado Na era boa que foi A namorada na escola Nos meus joguinhos de bola E tá saudade que amor E chega e me descontrola É a perda de hora em hora Jogui até indo embora Sempre abaste de boa